Bom dia gente, estou aqui fazendo o replantio, mas deu uma paradinha aí para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês, colocando aqui uma camada do substrato e vou colocar um pouco desse adubo aqui, que o nome é MAP, olha não tem medida, eu coloco uma quantidade que dê para cobrir aqui, olha, o substrato, olha essa quantidade aqui, eu coloco, se você não tiver o MAP, você pode estar usando o super fosfato simples, eu uso na mesma proporção também, tá? Aí eu venho, coloco uma camada aqui, olha, do substrato, para que a raiz da nossa planta não entre logo em contato com o adubo, uma camadinha fina, aqui olha, está a nossa planta, estava no saquinho de muda, por isso que ela está, olha, nesse formato aqui, esse substrato, ele está diferente daquele que a gente colocou lá na playlist do canal, que foi usado a casca de arroz, né? Então, quando a gente não tem, né gente, o ingrediente, o ingrediente para fazer o mesmo substrato, a gente tem que fazer as substituições, né? Então, por isso que a gente tem que sempre ter aí alternativas. Aqui eu usei um substrato, que eu já comprei pronto, tá? Ele é de caroço de açaí, eles passam o caroço de açaí pelo triturador e ele sai já bem fininho, né? E eles preparam tudo e deixam curtir, eu não sei o tempo, tá? Eu já comprei ele pronto já para uso. Esse aqui é o osmocote, tá gente? Coloca um pouquinho de osmocote também, e comprei e fiz essa mistura. Então, dessa vez eu usei o farelo lá do caroço do açaí. Se você for fazer aí para você usar, tem que ver direitinho, procurar saber como é que é feito. Esse aqui eu já comprei pronto, então, não tive essa preocupação, porque a pessoa que me vendeu disse que já podia usar direto na planta. Então, eu já usei ele já em outras plantas. E deu super certo. Mas tem que ter a questão aí do tempo, tá? Quando você usa um adubo orgânico, que ele não está decomposto da maneira correta, você pode estar trazendo aí prejuízo para o seu cultivo, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando você for usar algum tipo de material orgânico, para deixar curtir o tempo necessário. aqui, olha, mais uma planta. O ideal seria, gente, que essas plantas já estivessem replantadas antes de eu fazer o enxerto. Mas, como a gente decidiu, assim, meio que em cima da hora, usar essas plantas aqui para cavalo, acabou não dando tempo. Mas, como eu já fiz esse processo aqui outras vezes, e os enxertos pegaram super bem, então, eu fiz primeiro os enxertos para depois fazer o replantio. Mas, o ideal é que você já esteja com a sua planta já replantada na hora de fazer, tá? Esse aqui foi um improviso que eu fiz, mas eu fiz pela minha conta e risco, porque eu já fiz outras vezes. Aqui, olha, então está feito aqui o replantio. Vai ter bastante aí enxerto para dezembro. Vou fazer mais um aqui para vocês acompanharem aí o caldex, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de ver o caldex das plantas. Vou colocar aqui um pouco do MAP. Se você não tiver MAP, como eu já falei, você pode usar o superfosfato ou você pode usar também a farinha de osso, tá? A farinha de osso eu já ponho misturado no substrato quando eu vou usar. Eu não coloco assim separado, que nem eu estou fazendo aqui com o MAP. O superfosfato também eu coloco da mesma forma do MAP. Mas a farinha de osso pode fazer já misturado. Você já na mistura do seu substrato, você já coloca. Aqui, olha, gente, a raiz já está saindo, ó. Está vendo aqui? Se fosse no vaso, ia dar o maior trabalho, ia machucar. Mas, como é aqui, olha, nesse saco, a gente vem, rasga e não danifica, olha, a raiz da planta, tá? Então eu tiro aqui só o excesso, olha. A parte de cima, essa parte aqui vai ficar exposta, né? Então eu tiro aqui, ó. Ó, tiro. Essa parte aqui eu não vou mexer que vai ficar embaixo do substrato. Então não precisa estar mexendo. O substrato que eu estou usando está aqui para esse lado. Para cá eu estou colocando o substrato que eu estou tirando das plantas. Mas esse substrato também eu não vou descartar, porque ele está um substrato muito bom para a gente estar aí recuperando ele, né? A gente recupera colocando, fazendo uma nova mistura, né? Para estar agregando aí mais nutrientes no substrato. Mas se você quiser ver direitinho como é que faz o substrato, é só você ir lá na playlist do canal, lá na parte sobre substrato, que vai ter lá direitinho, tá? Aqui, olha, mais um replantado. Esses aqui, gente, eu não vou deixar eles totalmente na sombra. Eles vão ficar tomando o solzinho da manhã, um pouquinho do sol da manhã aqui. Como eu falei, eu já estou, assim, acostumada a fazer esse processo. Mas se você não tem, assim, muito costume, deixa na sombra, tá? Então aqui, ó, gente, terminado aí o replantio. Eu replantei só as que estavam no saquinho de mudas, né? Algumas já estavam no vaso, então eu não mexi. Mas as que estavam no saquinho de muda eu fiz, olha, fiz a mudança para o vaso, né? Até porque ela já estava há bastante tempo já naquele saquinho e já estava precisando mesmo aí de uma mudança. Então, para desenvolver melhor o enxerto, eu fiz o replantio. Aqui, ó, gente. Ali, olha, mais para a ponta tem mais. E eu estou querendo encher aqui essa bancada, né? Ficou um espaçozinho ali no meio. Mas hoje à tarde eu vou estar trabalhando aí em mais enxertos. Aí eu fiz enxerto da Chualo, da Star Brown, da Chocolate, da Dourada, da L5, da Falsa Coral Angel. E fiz também, deixa eu ver... É, eu acho que agora eu fiz essas, mas vou estar fazendo mais. Aqui, ó, gente, tem aquelas mudinhas que eu replantei também recentemente, né? Fiz o vídeo aí, mostrei para vocês. Tá aqui, olha. Estão firme e forte. Não tão murcha, não deu problema nenhum. O replantio foi muito bom. Ó, agora só mesmo esperando para crescerem. Estão bem bonitinhas. Olha o caldex delas. Não murchou. Ó. E a rega, gente. Tem pessoas perguntando aí sobre a rega. A gente rega sempre que necessário. Não tem... Não tem dia certo para regar. Pode até regar mais de uma vez por dia, se houver necessidade, né? Tem algumas regiões que é muito quente. Dependendo do substrato e dependendo do tempo que a planta fica exposta ao sol, você pode precisar regar mais de uma vez por dia, né? Tem algumas localidades que precisa regar de manhã e no final da tarde. Aqui eu faço uma rega só no dia, já é suficiente, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.